O sensor de velocidade do veículo, como é que funciona? Como é que testa, hein? Vamos entender direitinho o VSS? Vehicle Speed Sensor. Vamos lá? Vamos conhecer esse danadinho aqui? Então, lenha no vídeo! Fala, meus amigos! Tudo belezinho com vocês? Meu nome é Nivaldo Arája, sou técnico automotivo e hoje nós vamos falar desse sensor de velocidade. É um sensor, pessoal, muito importante no automóvel. Com ele, através do sinal desse sensor, a unidade de comando consegue realizar muitas estratégias. Cut-off, dashpot e tantas outras, né? E assim, então houve uma evolução. Então eu quero mostrar para vocês como é que a gente testa, né? Depois nós vamos testar no carro, vamos testar aqui na bancada, depois vamos testar no carro. É isso aí mesmo. Então vamos usar, inclusive, vamos usar multímetro, caneta de polaridade e depois vamos usar o osciloscópio também. Tá certo? Bom, no começo, né? Tudo meio... O sistema antigão ainda acaba, né? Então você tem um pinhãozinho aqui, tá vendo? Você encaixa no cabo lá dentro. A outra ponta está para cá, tá vendo? Olha lá. Aqui. Então você gira. Girando aqui, tá vendo? Gira essa pontinha do cabo, né? Aqui você tem um cabo, ele está enrolado aqui, tá certo? É um cabo de aço. Onde esse pinhãozinho vai, normalmente, aqui no diferencial, né? Ele vai... Aqui você tem a carcaça do câmbio, tudo aqui. Aqui você tem um furinho e o pinhãozinho vai nessa engrenagem aqui, tá vendo? Olha só. Então conforme gira o diferencial aqui, gira o pinhãozinho, que gira o cabo por sua vez. E então ele entra aqui no velocímetro, aqui atrás, e vai movimentar um ímã redondinho. Quanto mais gira, quanto mais rápido gira, maior é o campo magnético, né? Do ímã passando ali. Então você tem uma deflexão do ponteiro maior, né? Mais rápido e tal. E, claro, isso aqui é um relógio, né? Está sem bateria, está sem pilha. Mas eu adaptei, né? É um relógio aqui, num velocímetro do golzinho aqui. Mas é o seguinte, com o passar do tempo, a coisa foi melhorando, né? Foi atualizando e depois vieram os sistemas com injeção eletrônica. Então, sentiu-se a necessidade de criar um sensor que lesse a velocidade do carro, né? Através da rotação aqui do diferencial. Alguns sistemas trabalham fazendo a leitura do sensor do freio, do ABS, tá certo? Mas, na maioria, você tem um sensor somente para a velocidade. O sensor é importantíssimo porque ele tem que, nos sistemas que trabalham com ABS, né? Módulo do ABS, módulo de carroceria, módulo do airbag, todos eles recebem o sinal do sensor de velocidade. Não só o módulo da injeção, não só o painel, tá certo? Então, é um sinal importantíssimo para o sistema poder fazer todas as suas estratégias, realizar as estratégias, né? Bom, com a atualização, então, nós tivemos aqui um sensor. Bom, o sensor pode ser de vários tipos, né? Vai gerar um sinal, um pulsozinho que o módulo vai entender que velocidade que está o carro. E também, que distância, né? Que ele está percorrendo, vai marcando, então, por metro, né? A quilometragem rodada, tá certo? Nesse caso aqui, a gente tem aqui de um sistema antigo também, né? Cadete, Monza, Ipanema. Ele tem, ele é movido ainda com um pinhãozinho, tá? Tem o pinhãozinho que vai na ponta aqui do carro. Ele ainda é movido com um pinhãozinho aqui, que gira o sensor aqui dentro, né? Esse aqui deve ser óptico, né? Mas a maioria deles são de sistema RAW, né? Sistema RAW, de efeito RAW, relutância magnética e por aí vai. Aqui, ele continua ainda na engrenagem aqui do diferencial. Bom, esse sinal que vem, né? Que o Sunsway gera vai para todos esses módulos aí, vamos dizer assim. Mas, nesse sistema antigo ainda tem o cabo. Então, você tem que rosquear, o cabo vai rosqueado aqui, né? Eu sei que muitos de vocês sabem disso, né, pessoal? Mas a gente quer pegar desde o comecinho para que todo mundo entenda. Então, o cabo vai rosqueado aqui, né? Então, quando eu giro, acho que não encaixou direito, mas quando eu giro o pinhão aqui, eu giro o cabo aqui também, tá vendo? Olha só. Eu giro o cabo e, ao mesmo tempo, né, que o cabo vai marcar a velocidade lá mecanicamente, vamos dizer assim, o sensor envia um sinal com a unidade de comando. Beleza. Aí vieram mais algumas atualizações. A gente tem aqui, por exemplo, da linha Volkswagen, que você tem o pinhão aqui, ainda trabalha lá também, né? Mas você não tem mais o cabo aqui, tá vendo? Então, você tem três terminaizinhos de ligação, alimentação e outro fiozinho é o sinal que vai para os sistemas, né? Tem também da linha Fiat, aqui, mais antiguinho, com chicote, né? Que você tem apenas o sinal, não tem mais o cabo, mas ainda é com o pinhãozinho. Você tem da linha Fiat também, esse modelinho aqui. Esse aqui, inclusive, é da Drift Brasil. Não sei se vocês conhecem essa marca. Se alguém conhece, dá um feedback para a gente, bota no comentário aqui. A Drift Brasil são algumas peças que são fabricadas para montadoras, tá, pessoal? Eu estou gostando de trabalhar com a Drift Brasil. Então, você conhece esse componente, né? Essa marca, Drift Brasil, dá um feedback para a gente. Porque eu gostei bastante, tem um acabamento bacana e a peça funciona bonitinho. É nível, né? É peça original, né? Tá certo? Bom, depois vieram mais uma... Veio, né? Mais uma atualização. Esse sensor, por exemplo. Esse aqui é a linha Chisolet. Deve ser Meriva, Zafira, Corsa, Montana. Bom, aqui ele recebe uma alimentação também e o sinal é gerado, não mais por um pinhãozinho e engrenagem, mas sim por uma roda fônica. Então, hoje a gente tem roda fônica, né, dentada ou roda magnetizada. Então, você tem um efeito melhor, né? Um sinal gerado bem melhor para o sistema conseguir fazer a leitura. Beleza? Então, deixa eu mostrar para vocês na lousa como é que é a ligação. E depois, então, a gente vai fazer um teste na bancada. Depois vamos tocar. Vamos lá para a lousa? Pessoal, eu peguei qualquer um aqui aleatoriamente, porque são três fios, né? São dois de alimentação e um do sinal, tá certo? O sensor é o seguinte, ele emite impulsos, né? Ou seja, esse aqui, por exemplo, emite, vamos ver aqui, ó, oito impulsos, tá vendo? Alguns emitem 16, outros 6, outros 12, 10. Então, depende do software, né? Depende de cada sistema. Mas a ideia final é emitir impulsos, né? Com isso, o módulo faz a contagem lá, matematicamente. Vai saber a velocidade e a quilometragem percorrida. Às vezes, você tem um carro com uma roda 14, por exemplo, e bota uma roda, um aro 18, né? E isso vai mudar a quantidade de impulsos por metro rodado ou pelo diâmetro do pneu, né? Da roda andando na rua, você vai ter uma medição falsa, tá certo? Cuidado com o radar. Então, o que você teria que fazer? Eu vou botar um sensor que tenha, fazer um cálculo, né, do diâmetro do pneu e colocar um sensor que chegue, né, com as mesmas quantidades de impulsos por metro rodado, por exemplo, tá certo? Ou pegar um cara que é especialista em módulo de injeção, de controle, né, de injeção eletrônica e ver se dá pra fazer alguns sistemas, dá pra fazer uma alteração, alguns não dá. Aí teria que tocar uma ideia com um cara especialista em módulos, tá certo? Pra você corrigir a quantidade de impulsos, já que você mudou, né, a roda do carro, tá certo? E vice-versa também, né? Então, vamos lá. Como é que ele trabalha? Eu tenho aqui, então, o sensor, né, aqui tem, ó, ou é indutivo ou com o pinhãozinho, mas normalmente ele sai, então, três fiozinhos aqui, tá certo? Você tem três fiozinhos. A gente vai ter assim, ó, uma entrada de 12 volts, normalmente é 12 volts, tá certo? Positivo aqui, claro. Depois você tem um negativo, todo mundo conhece o símbolo aqui, né? Não é o i-fi, não. É o negativo, ou massa, ou aterramento, como queiram, né? Então, você tem um fio negativo aqui. Aliás, na linha Mutec 700, o negativo é pego no pé do alternador, um terrinho ali, né, um fiozinho marrom. E quando o pessoal desmonta o alternador e vai montar de novo, ou manda outro montar, o pessoal confunde muito. Pega aquele fiozinho em terra e acaba ligando junto com o positivo. Aí o carro não marca, quer dizer, marca no painel a velocidade, mas o módulo vai ficar sem saber da velocidade. Aí começa a ter falhas, pessoal. Falha em marchamento, oscilação, motor apaga na esquina, pisa na embreagem, apaga, oscilação na saída do carro. Cuidado, hein? Então, você tem uma alimentação negativa aqui, alimentação positiva e a saída de impulsos, tá certo? Essa saída de impulso, a gente vai medir agora. Vou mostrar pra vocês aqui na ligação na bancada, vocês vão entender como é que é esse pulsozinho que dá pra capturar com multímetro, com a campainha do multímetro, tá certo? Então, vamos lá? Pessoal, então vamos fazer um teste agora na bancada, né, seguindo aquela ligação que a gente viu na lousa. Então, olha só, eu tô com o multímetro ligado aqui, nós vamos colocar na campainha aqui, tá certo? Eu tenho uma fonte de 12 volts, tá certo? Pra 1 ampere. Aqui a corrente é muito baixinha, 1 ampere vai sobrar. Então, nós vamos ligar essa fonte aqui no 220, ou 127, né? E a ligação é a seguinte, positivo e negativo da fonte, nós vamos alimentar o sensor, olha só. Positivo e negativo, normalmente, ele vem a indicação aqui, tá? De positivo e negativo e os fios de sinal. Se ficar na dúvida, na enciclopédia doutor Iê, você tem, né, o esquema elétrico de ligação de todos os sensores, tá certo? Então, é só entrar lá e verificar na dúvida, tá certo? Por isso que é bom ter, né, a enciclopédia doutor Iê. Então, olha só, alimentação positiva dos volts e negativo aqui, beleza? Então, sobrou o fio de sinal. Vamos pegar qualquer fio aqui, esse vermelhinho, fio de sinal do meio aqui, nesse caso, tá? Nem sempre fio de sinal, a regra, não é a regra geral, que é o fio do meio, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que entender, né, tem que ter o esquema elétrico. Beleza, então tá aqui, ó, fio de sinal, vamos capturar no multímetro. A outra garrinha do multímetro, que é a negativa, vem aqui no negativo da fonte. Show? Então tá lá. Aqui tá o nosso pinhãozinho já no sensor. Ih, não funcionou. Tem que ligar a fonte, né? Putz, vamos ter que alimentar o sensor, cabeção. A ideia está suando, hein, cara? Caloe demais, né, pessoal? Sua região tá muito quente ou não? Aqui tá terrível, careca, aqui tá suada. Então vamos lá, sensor alimentado. Tá vendo? Ele vai contando o pulsinho aqui pra gente, ó. Microfone aqui bem pertinho. Beleza? Tá, e aí, o sensor tá bom? Tá funcionando? Como é que é? Então é o seguinte, pessoal, nem sempre um teste desse tipo é conclusivo, mas já dá pra você ter uma ideia se acaso você não tem nenhum tipo de sinal, né, saindo do sensor. Pode ter quebrado uma engrenagem, pode ter quebrado o pinhãozinho, pode ter positivo e negativo e não sair o sinal em função da parte eletrônica do sensor ou da parte mecânica, tá certo? Então vamos lá, agora vamos avaliar essa alimentação, esse sinal com a canetinha de polaridade e com o osciloscópio lá no carro. Maravilha? Vamos lá pro carro? Pra fazer o teste aqui no sensor, a gente vai usar esse Golf, que é um monoponto, né, a gente vai usar essa canetinha, pessoal. Essa canetinha é uma canetinha de polaridade, ela tem, eu acho bacana essa canetinha porque ela tem voltímetro e frequencímetro também, tá certo? Essa aqui é da mecânica avançada, do meu amigo Celso Ferramentas. Então ela é bacana porque se eu ligar, por exemplo, invertido, ó, negativo no polo positivo e positivo no polo negativo, não acontece nada. Então vamos ligar corretamente, bacana, ó, já acendo um ledzinho pra iluminar, né, e nós vamos fazer o teste então. Então o que ela tem aqui? Ela tem o frequencímetro aqui em cima e o voltímetro embaixo. Se a gente espetar aqui no positivo, olha que bacana, ela acende o positivo e já me dá a tensão, né, de onde eu tô medindo. Essa bateria tá derrubadona, tá com 12 volts aí, não sei nem se vai dar partida nesse carro, vamos ver. E aqui, claro, ela acende o led negativo. É uma caneta de polaridade comum, só que também tem várias funções, né, de voltímetro e frequencímetro. E isso é bom pra gente capturar os pulsos que vai ter, né, que vai soltar lá no sensor pra gente. E lá embaixo no sensor, então nós temos aqui o interruptor da luz de ré nesse ponto aqui, ó, deixa eu iluminar pra vocês verem aqui, tá vendo? Vou desligar ele, esse é o interruptor da luz de ré. Vamos tirar da frente aqui. E do ladinho aqui nós temos o conector, então, do sensor de velocidade, que tá no câmbio aqui. Eu vou tirar o plug, conector fora. A chave está ligada e nós vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos ver a melhor posição pra vocês enxergarem direitinho. De um lado aqui a gente tem tensão de bateria, que tá derrubadona, como eu falei. Do outro aqui a gente tem o negativo, né, e o do meio será o fio de sinal, tá certo? Então vamos ligar lá no sensor e capturar o sinal pelo meio. Lembrando que o fio de sinal não é regra geral do meio, tá? É que a gente já sabe que o sistema é o do meio. Vamos dar uma partida. Estou agora com o carro erguido, né, uma roda somente. Então, quer dizer, eu vou funcionar o motor, vou engatar o carro, vou acelerar um pouquinho, a roda vai começar a girar. Claro, né, que no carro não vai andar porque a roda tá livre, mas a gente vai conseguir medir a velocidade, tá? E também, pessoal, a gente pode capturar com o scanner. O scanner também nos dará a velocidade, tá certo? Então vamos lá. Conectado aqui no meio, posição frequencímetro, vou girar a roda com a mão antes de engatar o carro. Tá vendo? Já capturou três impulsos lá, né? Quatro. Bateu o recorde demais. Até cinco impulsos. Pauleira, hein? Passa de 25 anos é pauleira. Agora eu vou engatar e vamos ver. Bacana, né, pessoal? Show de bola, canetinha, hein? Pronto, é um teste simples, né, que dá pra gente saber se tá funcionando ou não. Agora, muitas vezes, pessoal, a gente tem um probleminha de ruído no sinal, interferência. E com isso a gente consegue capturar somente com o osciloscópio. E é o que nós vamos fazer agora. Então, vamos conectar aqui no nosso new tecnoscópio o cabo USB. Pronto, acendeu a luzinha, indicou que tá ligado. Vamos ligar o nosso canal A aqui. Beleza. E no canal A nós temos aqui o aterramento pra fechar o circuito. Lembrando que no new tecnoscópio aqui, você tem o aterramento no primeiro canal, né, que já serve pros dois canais, né? Então a gente aterra aqui na bateria, dá uma raspadinha sempre, né, pra não ter mau contato. E a outra ponta aqui, vamos colocar nessa ponteira pra ir buscar o sinal lá embaixo no sensor. Então vamos espetar lá no lugar da canetinha. Liguei a chave, já capturou lá o sinal de alimentação, vou dar uma partida. E vou engatar o carro. Vamos sair de segundinha. Então tá lá, pessoal, o sinal, né, é um sensor de efeito Hall, né, um sinal Hall. E agora eu vou aumentar a velocidade, vou botar uma terceirinha. Então vai ter que aumentar a frequência de pulso. E aí, sumiu da tela, ó. Então eu tô numa certa velocidade, aqui tá marcando 30 por hora. Agora eu vou acelerar, vai ter que aumentar, vai ter que pulsar mais, né. Tá vendo? Aumenta a frequência. Quartinha a marcha. Beleza, agora vamos deixar cair a rotação em ponto morto. Vai diminuindo a frequência de pulso, tá vendo? Sinal limpinho, tá bacana. Show de bola. Lembrando sempre, pessoal, que a gente tá usando aqui, com o macaco rig, né, erguendo uma roda só. Aí o diferencial libera só a roda pra girar, né. Mas está com o cavalete. Sempre que botar macaco, botar cavalete. Não confie no macaco, tá. Eu vejo muitos acidentes acontecendo por aí. Perigosíssimo. Show de bola, galerinha. Bacana, né? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a muitos de vocês. Porque o intuito do nosso canal é este. Ajudar os nossos colegas de profissão aí. Aos amigos que estão começando, né. Na profissão. E aos profissionais também, do dia a dia. E a gente tá aprendendo todo dia, não é verdade, pessoal? Então a gente não para de estudar nunca. Eu não paro. Maravilha? Então, se gostou do vídeo, dá aquele joinha bacana. Continue inscrevendo lá no canal da Horágio Club, tá certo? Que a gente vai respondendo vocês lá três vídeos por semana, tá bom? E inscreva-se no canal aqui também, você que não é inscrito aqui da Horágio Cruz Automotiva. Maravilha? Compartilhe com seus amigos, dá aquele joinha bacana. Tamo junto, pessoal. Ó, tamo no Instagram também, hein? Segue a gente lá. Um forte abração para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Valeu. Fui. Fui.